Agora, os títulos que faltaram, Zé Fernando, Mundial de 1998 contra o Real Madrid, um jogo que a gente enfrentou simplesmente o Real Madrid redondo no meio campo, né, e Raul no ataque. Foi um jogo de igual pra igual, pô. Foi um jogo... Igual pra igual não, o Vasco jogou muito mais do que o Real Madrid, Zé Fernando. Eu concordo com você, mas eu tô falando que o Vasco entrou ali pra jogar de igual pra igual mesmo, não tem esse negócio de jogar fechadinho, não. Não, foi pra cima, partiu pra cima, pô, pra cima. Mauro, o que que faltou? Você acha que... Alguma escolha do treinador? Você acha que realmente tudo foi da forma que deveria ter sido? O que que faltou pra gente ter vencido aquele jogo em cima do Real Madrid no Japão? O Mauro vai dar a resposta dele? Técnica. Eu vou dar a minha resposta como torcedor, tá bom? Faltou o Lopes barrar o Vítor e botar o Valber pra jogar. Pronto, é minha opinião como torcedor. O Mauro vai falar como técnico. Tudo bem. Mauro, você. É, na verdade, aquele jogo, a gente, principalmente no segundo tempo, a gente foi muito bem, né, no jogo. Criamos oportunidades, poderíamos ter feito mais um gol. Aquela bola do Felipe, Mauro. É, a bola passou perto, né. E o zagueiro, seu companheiro de posição do time adversário, que era filho do presidente do Real Madrid, tão contestado, tirou uma bola em cima da linha. É, tudo aconteceu naquele jogo ali, a gente, infelizmente, não conseguiu o título, mas, assim, acho que a gente deixou uma boa impressão, né. Eu prefiro ficar sempre com essa, o lado bom das coisas, que o nome do Vasco ficou ali marcado, né, ter feito uma bela partida, ter jogado bem, ter, por pouco, não conquistado um título, né. E, acho que é isso, acho que é o que ficou. Não tinha, acho que, muito o que fazer mais do que aquilo que a gente fez. A substituição do lateral, eu não sei, sinceramente, o que aconteceu até hoje, se o Wagner pediu para sair, não sei, sinceramente. Eu, acho que ele deveria ter continuado, né, a minha ideia era, sempre foi essa, se ele estava bem, se ele não teve problema nenhum, ele tinha que ter continuado. Porque o jogador de defesa, ele, quando ele entra, ele demora um pouco a pegar o ritmo do jogo, né, e naquele momento ali, aquela bola que foi colocada nas costas, né, o jogador, o Vitor tinha entrado há pouco tempo, então ele não estava ainda, assim, no clima do jogo, né, vamos dizer assim, aquele jogo estava a 100 por hora, ele entrou com uns 60, mais ou menos, até ele entrar bem, demora um pouco. Então, é o tipo de situação que não é aconselhável, né, vamos dizer assim, mudar a defesa, né, se a gente for ver a maioria dos jogos, né, Nesse nível, você muda sempre a parte ofensiva, né, que é ali que você pode resolver alguma coisa. Se o atacante perder o gol, acabou, é outro problema, mas ali atrás, se o defensor fizer algum, tiver algum problema, não tem volta. Então, foi o que aconteceu, mas tudo que foi, assim, feito, a preparação, a gente fez sempre o máximo que pôde, o melhor. Mas, infelizmente, faltou aquele detalhe. Mauro, a gente chegou no quadro. U, u, la, é, deixa o cadeirão perder, u, u, la, é, deixa o cadeirão perder, u, u, la, é, deixa o cadeirão perder.